E aí pessoas, tudo bem? Nossa, meu cabelo está mega molhado que eu acabei de lavar Porque o que? Vamos testar hoje a máscara da Green Hope É o último produto que falta testar deles Daquela caixona que eu ganhei Então eu vou deixar todos os vídeos da Green Hope Lincado aqui no card pra vocês assistirem depois E essa máscara aqui é de açaí com banana Tá? Olha Lembrando que os produtos da Green Hope São 100% veganos Essas máscaras da Green Hope são de ação rápida Tanto a outra quanto essa são só 5 minutinhos para deixar o cabelo Então eu já vim com o cabelo molhado Vou aplicar aqui com vocês E aí volto inchado, condicionador e já vim com o cabelo pronto Hoje o vídeo vai ser bem caprichinho Bom, vamos lá Como eu tive um probleminha com o cheiro do morango chantilly Eu vou pegar bem menos do que eu peguei naquele dia Uma quantidade menor Porque o cheiro também é meio forte do açaí, eu acho Acho que é o cheiro do açaí que tá meio forte Então eu não quero problemas com o cheiro Vou pegar só um pouco Vou colocar no meu cabelo Eu estou lavando o meu cabelo Com o shampoo e o condicionador Que eu já expliquei pra vocês Que é um... Tô testando aí Já sei o resultado que ele tem dado no meu cabelo Que é pra eu ver se realmente faz a diferença a máscara Tá, vamos lá Já deixou meu cabelo bem macio Tá bem molinho E aí eu vou aguardar os 5 minutinhos E vou voltar aqui pra gente ver como que ele deixou meu cabelo, tá? O meu cabelo começou a nascer novos Porque... Eu já contei aqui também em algum outro vídeo Que por causa da bariátrica eu tive muita queda de cabelo Então meus cabelos também estão fracos Bem fracos, inclusive E tá crescendo vários novos aqui assim, tá vendo? Ó Daí fica tudo pro alto Então tô tendo que redobrar o cuidado Pra meu cabelo voltar a ficar bonito Como estava ficando Mas os novinhos estão querendo estragar tudo Bom, eu vou aguardar os 5 minutinhos E já volto então, tá? Voltei, gente Ó, os fiapinhos novos que eu falei com vocês Que estão querendo estragar tudo o meu cabelo Gente, olha como é que ficou meu cabelo A luz estoura, né? Mas dá pra vocês verem Tá muito brilhoso Tá bem macio, soltinho Fez a diferença sim Com relação ao shampoo e condicionador que eu estou usando Olha Acabou de casar com ele Lindo, eu amei Com relação ao meu problema com o cheiro Como eu peguei menos Peguei pouquinho Não me incomodou tanto Então eu vou fazer a mesma coisa com o outro Talvez diminuir um pouquinho ainda mais a quantidade que eu peguei Que ainda ficou muito Mas não ficou O cheiro não ficou tão forte dessa vez, tá? Então diminuir a quantidade já ajuda bastante O que eu usei hoje foi esse E amei Está super aprovado Preciso fazer alguma coisa com esses novinhos aqui, Jesus Está super aprovado Mais um produto aí da Green Hope Que eu vou continuar usando sim, com certeza Então se você gostou desse vídeo Deixa o like aí Comenta aqui embaixo o que você achou do meu cabelo Se você tiver aquele produtinho pra indicar Principalmente pra esses fiapinhos novos aqui, ó Soltou do ouvidos Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho E logo mais eu volto Beijo Fui E logo mais eu vou fazer o meu cabelo E logo mais eu vou fazer o meu cabelo